Esse bicho, esse bicho, esse bicho é o salvador Esse bicho é o salvador Esse bicho é o salvador Ele treme a terra, ele apaga o fogo, ele vem voar Ele toca o vento, ele sopra água, ele faz vibrar Esse bicho é o salvador Esse bicho é o salvador Olhem essas asas, olhem essas garras, olhem essa massa Ele é o cruzamento de todas as passas Ele treme a terra, ele toca o vento, ele sopra água Ele apaga o fogo, ele vem salvar Ele é elefante Esse elefante é salvador Esse elefante é o salvador Ele treme a terra, ele apaga o fogo, ele vem voar Ele toca o vento, ele sopra água, ele vem salvar Esse elefante é salvador Esse elefante é salvador Esse elefante é salvador Esse elefante é o salvador Olhem essas asas, olhem essas garras, olhem essa massa Ele é o cruzamento de todas as raças Ele treme a terra, ele apaga o fogo, ele vem do ar Voar Esse elefante é salvador Voar 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 Voar